Música Bendize, ó minha alma, Senhor Bendirei, ó Senhor Deus, por toda a vida Bendize, ó minha alma, Senhor Bendirei, ó Senhor Deus, por toda a vida Música O Senhor é fiel para sempre, faz justiça a Deus Sua palavra, Senhor Sua palavra, Senhor É o pó que nos dá sustância Bendize, ó minha alma, Senhor Sua palavra, Senhor É a água Fonte da vida que sacia nossa sede Bendize, ó minha alma, Senhor Bendirei, ó Senhor Deus, por toda a vida Sua palavra, Senhor É o azeite É o sal E o mel Que renova e dá sabor à vida Música Bendize, ó minha alma, Senhor Bendirei, ó minha alma, Senhor Bendirei, ó Senhor Deus, por toda a vida Bendirei, ó Senhor Deus, por toda a vida Sua palavra, Senhor Sua palavra, Senhor É a luz que clareia E nos dá a direção Música 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 Bendize, ó minha alma, Senhor Bendirei, ó Senhor Deus, por toda a vida Bendirei, ó minha alma, Senhor Dá-nos um coração puro E ouvidos atentos a sua palavra Queremos acolhê-la E ouvi-la Sempre, com muita atenção Bendirei, ó Deus, por toda a vida Bendirei, ó minha alma, Senhor Bendirei, ó Senhor Deus, por toda a vida Bendirei, ó minha alma, Senhor Bendirei, ó Senhor Deus, por toda a vida Bendirei, ó Senhor Deus, por toda a vida O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos É o Senhor quem liberta os cativos Obrigado.